A Organização Mundial da Saúde monitora uma nova subvariante da Ômicron que está se espalhando rapidamente. Por enquanto, os pesquisadores não sabem dizer se ela é mais transmissível e mais grave do que as outras. A nova subvariante já está em mais de 10 países. Foi detectada na Índia e se espalhou para o Japão, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que a OMS monitora de perto a evolução da subvariante. A BA.2.75 tem nove mudanças na proteína Spike, responsável por ligar o vírus às células. É mais um momento em que vemos as variantes evoluindo no sentido de ganhar mais afinidade, provavelmente com o receptor celular, e com isso poder ter um padrão de disseminação aumentada. Como a descoberta da subvariante é recente, ainda não existem dados para confirmar que ela é mais grave ou mais transmissível que as demais. E, por enquanto, não está no Brasil, que tem como predominância outra subvariante, a BA.5. Mas a proteção contra essa e outras variantes segue a mesma. Para auxiliar o bom trabalho que as vacinas fazem em relação a bloquear sinais clínicos mais graves, a gente também bloqueasse a transmissão. E uma ferramenta importante para bloquear a transmissão é, obviamente, o uso de máscara. Se a gente pudesse associar isso, talvez a gente pudesse até ter menos receio do que pode acontecer em relação a quando chegam essas variantes, elas começam a se disseminar.